A colisão aconteceu por volta das duas horas da tarde desta terça-feira no bairro Bortorte, Rua Olavo Bilac. O veículo Uno Branco trafegava normalmente pela Rua Olavo Bilac quando o condutor deste gol, ao tentar fazer a conversão para retornar, cortou a frente do Uno, ocorrendo a colisão. Com o impacto, o Gol foi arremessado contra o veículo Tucson, que estava regularmente estacionado, dando os materiais de grande monta no Uno e no Gol com pequena monta no Tucson. Ninguém se feriu.